Fala galera de Hora de Bordo Cripto e hoje faz 14 anos que o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin foi criado Chega num momento meio difícil, principalmente para os mineradores Que a gente está num momento difícil na indústria e os mineradores estão sofrendo bastante com isso E as coisas ainda podem piorar antes de melhorar E alguns temas que definirão o Bitcoin agora em 2023 O Stefan Levera, que tem um podcast, o Stefan Levera Podcast Também é diretor administrativo da Swan Bitcoin International Ele acredita que em 2023 o excesso das regulações dessa parte regulatória E as CBDCs, a Central Bank Digital Currency, vão afetar muito e vão definir os caminhos do Bitcoin no ano Vamos ver se isso mesmo vai acontecer Ele também fala da Financial Action Task Force Que vai fazer com que os exchanges e provedores de serviços de Bitcoin Sejam obrigados a documentar e compartilhar mais informações sobre as transações dos clientes E mais algumas coisas E o Winklevoss, os irmãos Winklevoss, aqueles fundadores do Facebook da Gemini Escreveram, o Cameron, escreveram uma carta furiosa falando um monte Para o Barry Silbert Da DCG Digital Currency Group Que eles estão devendo para os clientes da Gemini 900 milhões com todo aquele rolo da FTX e tudo mais O Cameron está puto Mandou essa carta aí Tentando reaver um pouco Do que eles congelaram E aí